Fala galera, bora para mais um vídeo do canal GoNósMes E quem não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo Vamos aqui de Champions League Última rodada para a classificação em galera Teremos vários jogos aqui super importantes Vitória Pilsen vs Barcelona Marcelo vs Tottenham Liverpool vs Napoli Sport vs Frankfurt Rennes vs Ajax Bayern vs Inter Vamos analisar os confrontos aqui e montar aquele esquadrão Para faturar uma graninha em galera Os confrontos aqui da Champions League As partidas aqui das 17 horas Vitória Pilsen vs Barcelona Na classificação aqui O Barcelona que é o terceiro Vitória Pilsen aqui é o quarto Vamos analisar aqui O Barcelona já não tem chance de pegar a vaga E já está classificado também para Europa League Já o Vitória Pilsen aqui Lanterna não tem o que fazer É só completar a tabela mesmo Então um confronto aqui mais Mais aqui para o Barcelona né galera Confronto direto aqui teve uma partida Que foi a vitória de 5x1 para o Barcelona Vamos analisar aqui os melhores jogadores de ambos os lados Melhores jogadores aqui Calvate Dinhaê E Vicanova Gols aqui Climente Vicanova E Sikora Assistência Moscara Gemelka E Olit Gols mais assistência Climente Vicanova E Sikora Estatística Estatística aqui 5 partidas 3 gols marcados 20 gols sofridos E 3 assistências Médio para o jogo aqui 0,6 E não ficou nenhum jogo sem sofrer gols Agora vamos para o poderoso Barcelona Os melhores jogadores aqui Lewandowski Dembélé E Sérgio Roberto Gols aqui Lewandowski Dembélé E QSE Assistência Dembélé Sérgio Roberto E Condé Gols mais assistência Leva Dembélé E Ferran Torres Estatística aqui 5 partidas 8 gols marcados 10 sofridos E 7 assistências Médio de 1 gol 0,6 Por partida E não conseguiu aqui pegar nenhum SG Confronto que veja um confronto que super favoritismo aqui Para o Barcelona Aqui na Bete Que está pagando 1,35 Empate 5,25 Para o Vitória Pius Que está pagando 8 Então é muito favorito o Barcelona Chance de pegar o SG E ainda fazer muitos gols De olho aqui No ataque E na zaga do Barcelona Vamos para o outro confronto aqui Liverpool vs Napoli O Napoli Aqui é o primeiro O Liverpool O segundo Vamos olhar a classificação aqui do grupo O Napoli e o Liverpool Já está classificado O Ajax aqui Vai ter um confronto com o Rennes aqui Praticamente também O Ajax já está na Europa League Vamos analisar os jogadores de cada time Do Liverpool Porque os melhores jogadores Salah Arnold E Tzimikas Gols aqui Salah Firmino Eliotti Assistência Jota Tzimikas E Robertson Gols mais assistência Que Salah Jota E Firmino Estatística Aqui 5 partidas 15 gols marcados 6 sofridos E 12 assistências Gols por jogo Uma média Altíssima 3 E ficou 2 partidas Sem sofrer gols Excelente Agora o poderoso Napoli Aqui Para mim É o que está jogando Melhor futebol Aqui da Europa Os melhores jogadores Aqui Raspador Dombele E Anguissa Gols aqui Raspador Simeone E Zinelsk Assistência Anguissa Cavara Tchek E Raspador Gols Assistência Raspador Zinelsk E Cavara Kelly Aqui Nome difícil Hein galera As partidas Aqui 5 partidas 20 gols marcados 4 gols sofridos E 15 assistências Médio de 4 gols Por partidas E ficou 2 partidas Aqui sem sofrer gols Veja esse confronto Equilibrado Para mim Confronto de gols Meu palpite Aqui é um 2x2 Vamos para o próximo Confronto Aqui Bayer Versus Inter O Bayer Aqui o primeiro A Inter Segundo Vamos olhar A classificação Aqui Os dois Também já Classificado Barcelona Aqui Já pegou Também Europa League Vamos olhar Aqui os melhores Jogadores Os melhores Jogadores Dubai E aqui Sané Sané Hernandes E Kimmich Sané Fez 4 gols Mané 3 Goretz 2 Assistência Goretz Gnab Kimmich Gols Mais assistência Quem está liderando É Sané Goretz E Mané A estatística Aqui 5 partidas 16 gols marcados 2 gols sofridos E 3 assistentes Médio de 3,2 gols Por partida E aqui 4 jogos Aqui sem Sofrer gols Muitos Jogos Sem sofrer gols Vamos olhar Que os melhores Jogadores da Inter Onaná Gozovich Bastoni Gols aqui De Zeco Lukaku Mkhitaryan Assistência Bastoni Dimarco E Martins Gols Mais assistência De Zeco Lautaro Martins E Xalanoglu Estatística Aqui 5 partidas 10 gols marcados 5 gols sofridos E 10 assistências Gols por jogo 2 A média E aqui Jogo sem sofrer gol 3 partidas Um confronto também Que eu vejo aqui Equilibrado Mas vejo O Bayern aqui Favorito Até aqui Nas bets Aqui Essa aqui é Pix bets Tá dando em 45 para o Bayern 4,50 para o empate E 6 para a Inter Vejo um jogo aqui Meu palpite 3 a 1 Bayern Próximo confronto Marseille Marseille vs Totten O Totten É o primeiro Marseille é o quarto Vamos olhar aqui A classificação O Totten Está com 8 pontos O Marseille com 6 Se o Marseille ganha Classifiquem galera Vai para 9 pontos Aqui Classifiquem Que o outro confronto Que é Sport vs Frankfurt Então muito disputado Essa partida Vamos olhar aqui Os melhores jogadores Do Totten Son Perisic E Richarles Gols aqui Quem está liderando É Son E Richarles E Bentacu Assistência Perisic Rosberg E Kane Gols mais assistentes Aqui Son Richarles E Harry Kane Estatística Aqui em 5 partidas 6 gols marcados 5 gols sofridos E 5 assistências Média de 1,2 gols Por partida E ficou aqui 2 jogos Sem sofrer gols Agora o Marseille Aqui Os melhores jogadores Do Marseille É Harit Sanches E Gendouze Gols aqui Sanches Gendouze E Harit Assistência Harit Mimbabá E Klaus Gols mais assistentes Harit Sanches E Gendouze Estatística Aqui em 5 jogos 7 gols marcados 6 gols sofridos E 4 assistências Média de 1,4 gols Por jogo E jogo Sem sofrer Que gol Aqui Ficou uma partida Esse confronto Vejo o confronto Muito equilibrado Meu palpite Aqui É um empate De 1 a 1 Vamos para o próximo Confronto Aqui Rendes Versus Ajax O Ajax É o terceiro Rendes Aqui O Lanterna Em 4to Vamos olhar Aqui O Ajax Vai pegar A Europa League E o Rendes Praticamente eliminado Né galera Agora vamos analisar Aqui os melhores jogadores Do Ajax Os melhores jogadores Do Ajax Aqui Bergos Os melhores jogadores Aqui está valendo vaga Segundo contra o terceiro Vamos olhar a classificação Aqui Ambos empatados Com pontos Aqui 7 pontos Então quem ganhar Classifica É um jogo De vida ou morte Vamos analisar Aqui Os melhores jogadores Do esporte Gomes Eduardes E Paulinho Gols aqui Eduardes Trincão E Gomes Assistência Eduardes Paulinho E Pedro Porro Gols mais assistência Eduardes Paulinho E Francisco Trincão Estatística Aqui 5 partidas 7 gols Marcados 7 gols Sofridos 7 assistências Gols por jogo 1,4 Jogo sem sofrer gol Aqui 2 partidas Já o Frankfurt Os melhores jogadores Aqui do Frankfurt Camada Alidou E Trapp Gols aqui Camada Alidou E Lindstrom Assistência Mário Gotts Nidika E Rode Gols mais assistência Camada Gotts E Alidou Estatística Aqui 5 partidas 5 gols Marcados 7 gols Sofridos E 4 assistências Uma média De gols Por partida Que 1 1 gol por partida Jogo sem sofrer gols Aqui 2 Meu palpite Aqui Outro confronto Eu acho super disputado Mas eu vejo aqui Meu palpite 2 a 1 Esporte Agora vamos montar Nosso esquadrão Aqui né galera Vamos montar Aquele esquadrão Aqui Champions League Da premiação Na zaga Na zaga que vão Vão de timber E basse Agora vamos Colocar aqui Vamos tirar o filtro Vamos começar Pelos meios Vamos Por etapa Vamos colocar aqui Média Vários jogadores As últimas pontuações Em casa Menos 1,5 Fez aqui Contra o Pius 21,7 Contra o Pius Também 10,1 Contra o Barcelona 6,7 Contra a Inter 72,7 Está pontuando bem Dom Belê Também Excelente Mas é um confronto Aqui muito Muito difícil Fora Está com a Com a média De 4,80 As últimas pontuações Fora aqui 8,4 E 9,2 Camada Excelente Eduardes Eliott Vários jogadores Aqui Muito bom Para rodada Mictarian Museala Gosto muito De futebol De Museala Em casa Aqui está com a Média Muito pequena Muito pequena Mesmo Aqui 3,2 6,7 E 6 Mas é um jogador Muito interessante Ferran Torza Que joga Muito Para frente Por isso Vamos já Escalar Ele Vai ser um Cara Que a gente Vai escalar Vários jogadores Rosberg Excelente QC Jogadores Do Barcelona Do Ajax Muito bom Para rodada Excelente Para rodada Gave Vários jogadores Que excelente Mas vamos montar Nosso esquadrão Aqui Vamos de Goretz Vamos de Goretz Tem vários jogadores Aqui Muito bom Viu galera Perisit É uma boa Gosto muito De futebol Do Perisit Mas vamos Aqui Vamos olhar Os scouts Do Edson Alves Uma média Forte 5.93 Vamos olhar Os últimos Confonde Ele fora Aqui 1,3 Menos 1,7 Em fora Que os últimos Confonde Não Estão Tão Bom Mas é um Ótimo Jogador Estou em dúvida Aqui galera Mas eu Vou colocar Aqui Perisit 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 É uma ótima Para rodada Também Agora No ataque Tem variedade Salar O Cavastelli Excelente Simeone Mané Disseco Bergos Aqui Já vamos Colocar até o Bergos Gosto muito De futebol De ele Chopo Chopo Motinho Som Darwin Nunes Alex Sanches Martins Firmino Politano Rafinha Vamos colocar O Rafinha Também Harry Várias Peças Interessantes Várias Peças Muito Interessantes Vamos Colocar Aqui O Tadit Galera Vamos Colocar Agora Os Reservos Aqui Nós Vamos De Salar Vamos Colocar Aqui Também O Museala Vamos Fechar Aqui Nosso Time Aqui Na Lateral Nós Vamos De Balder Na Zaga Aqui Nós Vamos De Piquet E No Gol Para Fechar Nosso Esquadrão E Galera Nós Vamos De Tens Tag Galera Esse É Nosso Time Quem Gostou Nosso Conte Deixa Aquele Like Ative O Sininho Segue O Canal E Bora Para Cima E Fique Com Deus Tens